A outra mané, tá bom? Eu sou o Guilherme Bento e eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, hein? Que é política, que é um assunto que não dá pra discutir, só dá pra expor fatos, não é verdade? E até peço pra vocês aqui nos comentários dar uma segurada, assim, né? Porque a gente sabe que gera muita treta e tudo mais. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente quer chegar a 100 mil inscritos. E também seguir a gente nas redes sociais. Referência lá no Instagram que tá passando aqui embaixo. O assunto da vez Jair Bolsonaro, ele que está no centro das atenções. Gente, hoje nós vamos falar, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro tá aí, tem muitos eleitores, também tem outros candidatos. Tá líder de pesquisas no momento, né? Só que a gente quer saber também, porque a gente olha, assim, a vida dos cantores sertanejos e pensa que eles não são gente como a gente, mas eles têm que votar também. Alguém já imaginou, tipo, o Bruno e o Marrone votando? Ninguém imagina, né? E a gente veio aqui mostrar pra vocês alguns. Quem apoia quem? Se tem alguém que apoia o Bolsonaro. A maioria tá pra onde, né? Onde vai ser o voto sertanejo. Então vamos lá. A gente não quer fazer esse vídeo influenciando ninguém, tá bom? E também a gente não quer revelar voto de ninguém. A gente vai mostrar as evidências dos artistas que já se declararam o apoio ao Bolsonaro. Os artistas que não ligam de já declarar que é isso mesmo, que vai votar no cara e já é. Gente, tem sempre uma polêmica, né? Será que os cantores sertanejos devem falar, devem se declarar assim tão abertamente? A influência, assim, comparando a influência que eles têm, né? Acaba sendo até uma certa injustiça, porque eles têm muitos seguidores e tudo mais. E a influência que eles têm, por exemplo, o Gustavo Lima, tem uma influência gigantesca. Tem gente que idolatra o Gustavo Lima e talvez vai votar no mesmo cara que ele, só porque ele vota e tudo mais. Sim, é, na minha opinião, sim, isso é um fator que pesa bastante. Mas, na minha opinião, o artista, ele tem que sim mostrar a ideologia dele, falar o que ele pensa e etc. Assim como qualquer outra pessoa faz, né? Sim, mas antes de ele declarar o voto, ele poderia falar o que ele pensa, entendeu? Não falar, ah, eu voto no X. E sim, eu falar, eu gosto que o... eu queria que o Brasil partisse pra esse lado, X, Y, Z, né? E não falar, ah, eu voto num candidato X, mas enfim. Então, vamos lá, gente. Ó, só pra lembrar, eu e o Mildo, a gente não vai falar que a gente vota, porque votamos em pessoas separadas, diferentes, quer dizer. O legal da política é não deixar ela ir além do que ela realmente deve, da onde ela realmente deve ficar, né? Política é política, família é família, relacionamento é relacionamento. Não deixa isso contaminar a vida. Pra começar, galera, quem apoia o Bolsonaro é ele, Jorge Henrique Rodrigo. Não, é uma pessoa só, Jorge Henrique. O Rodrigo ainda não se pronunciou. Jorge Henrique postou essa foto aqui, confere aí, pessoal. Jorge Henrique sempre causa polêmicas no Instagram, né? Adoro. Ele adora, ele coloca sempre assuntos polêmicos. E ele assumiu sim o voto dele, Jorge Henrique vai apoiar o Bolsonaro. Ai, gente. E a próxima pessoa que vai votar no Bolsonaro... Aliás, vai votar, a gente já tá presumindo que irá votar por conta de certos esclarecimentos. Apoia. Apoia o Bolsonaro. É ele, o Gustavo Lima, o embaixador que vocês tanto gostam. Rolou uma treta com o Gustavo Lima, porque depois que ele se pronunciou que era a favor do Bolsonaro, Bolsonaro, a Globo fez de tudo pra acabar com a imagem do cara no programa fantástico. Fizeram toda uma matéria super bonita sobre o cara e no final começaram a denegriar a imagem dele por conta disso. Enfim, né? Uma bobagem, mas ele é a favor do Bolsonaro. Eu acho que ele vai votar no Bolsonaro. Confere o vídeo aí também que o Gustavo fala que ele apoia e etc. Os valores da nossa família tradicional brasileira, entendeu? Então eu creio que, de uma forma ou de outra, a gente precisa de uma solução já, agora! Não é pra daqui um ano, não é pra daqui dois anos, não. Não é daqui cinco anos, não. E o único cara que pode mudar isso, você sabe quem é. Então é o seguinte... E ele, mais do que nunca, foi uma vítima... Muita gente fala que ele prega um ódio, prega não sei o quê. Não, ela é vítima do que ele tá tentando combater, porra! Entendeu? Então, isso aí fica um exemplo pra gente pensar no futuro, num Brasil melhor pra todos nós, tá? O próximo, o Barreto, da dupla Bruno e Barreto. Ele colocou nesse story, olha a foto. Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo... Que está apoiando o Bolsonaro! Então o Barretão aí tá apoiando o Bolsonaro! Só os brutos estão votando nele, né? E o próximo bolsomito... Gente, é porque... É o apenido que eu dei pra todo mundo ter votado no Bolsonaro. O próximo bolsomito é ele! Eduardo Costa! Eu ia falar, essa sapequinha, mas é melhor falar só Eduardo Costa mesmo, gente. Ele gravou um vídeo aí falando, declarando a sua opinião em relação às eleições de 2018 e lá ele falou que vai apoiar o Bolsonaro. Escuta aí o vídeo, vê o vídeo! Eu fui pobre a minha vida inteira, sabe? E eu sempre trabalhei e trabalho dia e noite pra poder manter a minha vida e principalmente pra gerar emprego. A coisa que eu mais gosto é de ver a população do país trabalhando, sabe? As pessoas têm uma vida digna. Hoje eu sou a favor de militarizar as escolas desse país inteiro, sabe? Porque ninguém aguenta mais ver professor sendo desrespeitado, ver a polícia militar sendo desrespeitada, ver a polícia civil sendo desrespeitada, a polícia federal sendo desrespeitada. Hoje nós precisamos de um cara igual esse Jair Bolsonaro aí. Eu não sou amigo dele, eu não o conheço pessoalmente, conversei com ele algumas vezes, mas hoje é um cara que a gente precisa. Porque esses carinhas aí que ficam com o discurso de bom moço, esses caras só querem ver o circo pegando fogo e os bombeiros tudo de greve. É um bando de filho da puta que assalta a gente na cara dura e vaza. Então hoje eu, o cara que eu mais gosto aí é o Jair Bolsonaro, porque é um cara ficha limpa, é um cara que fala a verdade, que não fica puxando saco de mídia, fala o que pensa, entendeu? E tá pôndo pra fuder. Hoje a moçada gosta do Bolsonaro e eu sou um deles. Gente, eu acho o Eduardo Costa tão assim, meu pai, meu tio, avô, sabe? Nossa, ele deve ser muito da hora. É, tem gente que acha ele sexy, eu acho ele nem o avô. O próximo que vai, que apoia o Bolsonaro é ele, o Marrone, né? O Marrone, ele já tirou foto lá com o Bolsonaro, disse que vai apoiar o menino, menino não, né? O parceiro de idade. E é isso aí, ó. Se for sem palavras, é, tá igual o Marrone. E a dia é ruim. E pra fechar com chave de ouro, o menino Zeneto, da dupla Zeneto Cristiano. Zeneto sem o Cristiano. Rapaz, é, o Cristiano eu não sei, né? Porque às vezes tem artistas que não preferem ficar na encolha. O Zeneto, ele já fez dois vídeos falando sobre o Bolsonaro. Se você não viu, confere aí. Inclusive, um deles, ele mostrou um amigo gay que falou que vai, apoia o Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro. Olha aí, velho, esse vídeo aí. Esse, meu amigo aqui, não tem nada contra, meu irmão. É gay. Tá nem aí, é Bolsonaro, não é? Bolsonaro. Bolsonaro, alô demais. Meu empresário. É Bolsonaro. Lógico, tá bom jogo. Tava tudo junto e misturado. Vamos mudar essa porra. Chega, não me esquece, pô. Bolsonaro, dois meses, dois meses. Vai. Passando aqui pra mandar um abraço. O Eduardo Bolsonaro. Grande parceiro, grande cara fenomenal. Grande atirador, o grande cara conhecedor de armas e tudo mais. E dizer pra todo mundo aí que é Melhor Jair se acostumando. O bicho vai pegar, viu? Tamo junto e misturado. Beijo pra todos os nossos fãs aí, a galera que curte Zeneto Cristiano. Então, mas tamo junto aí e mais uma vez ressaltando, é melhor Jair se acostumar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o dedo no like, comenta aí. Você é Bolsomito? Você é Marina Lovers? Você é Ciro Filho? Eu tô inventando o nome dos flancos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aperta o dedo no like aí. Comenta bastante. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho. Daqui 4 anos a gente volta pra ver se deu merda, pra ver se deu tudo certo.